Ô rapaziada, vem cá, é sério isso daqui, mano, vai ficar essas mensagens bugadas aqui na minha tela mesmo, é sério isso? Vai ficar o inimigo se rendeu e a habilidade não pode ser usada? Sério isso, cara, olha isso aqui, mano, eu não consigo enxergar a barrinha dos meus personagens Mano, esse jogo tá cada vez mais cagado, cara, cagado é o termo disso daqui, mano Eu não sei nem o que eu tô fazendo, tá ligado? Mano, que negócio cagado Olha isso, mano, cara, na moral, velho, na moral, olha, não dá nem vontade de, pelo amor de Deus, mano, pelo amor de Deus Na boa mesmo, na boa mesmo, olha isso aqui, velho Olha isso aqui, mano, é bug em cima de, é bug online isso aqui, esse jogo aqui, mano Chama bug online, eu não sei se ele deu taunt, vou ter que ficar jogando com a câmera aqui, ó, pra mim saber se ele colocou alguma debilitação nos meus personagens ou não, tá ligado? Olha que merda que é isso aqui, mano Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus Caralho Tá maluco, mano Maluco Tá doido Coisa mais chata, velho, ó aqui, velho, ó aqui Mano Na boa Na boa mesmo Tá um lixo Ai, caraca, velho, olha isso aqui, mano, que troço tiltante, cara Tá, vamos lá Eu não consigo me concentrar na partida Eu não consigo, cara Não dá, velho, não dá Olha essa porcaria aqui no meio da tela, mano E eu vou ter que fechar o jogo e abrir de novo pra isso daqui Tá bosta sair, mano Não, não dá, não dá Não dá, velho Olha Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, mano Vamos lá Saga Trabalha, meu querido Ih Tá difícil de trabalhar Tá Tá Eu vou te dar um Um apoio, tá Só pra não dizer que Ah Que eu sou Um cara desumilde Eu vou te dar um auxílio aqui, tá Te dar um auxílio Só pra não dizer Ah, porque Eu não consigo ver Ali, como é que ficou minha aluna ali Ficou mal da vida Ficou mal Como ela tá Level 80 E tá sentida A porrada toda O que ele Deixa eu ver como é que tá Esse saga dele aqui falando nisso 3, 3, 3 Interessante Interessante Agora ele tá na minha Tá na minha Sacerdotisa, né Como a rapaziada se movimentou aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar o silence Aqui agora Não, não vou Não vou Não vou Sabe por quê? Porque eu vou espalhar mais escudo do mist E isso não seria bom pra mim Tá ligado? Ficar espalhando escudo do mist O milão atacou E a gente vai Bater com o leão agora E finaliza todo mundo E bom Voltamos aqui Olha, cara Com a tela limpinha Olha que delícia Coisa bonita Coisa formosa Elegante Deixa eu dar 2,9 milão É Deixa eu puxar aqui O que que Vou dar aquele Silence Na sacerdotisa Aqui agora Porque A luna não Não vai me ser tão Perigosa aqui Já que não tem um milo Que o time dele é Canon lento Com Saga Então Whatever Né, mano Eu vou tentar Dar o silence Não, vamos fazer o seguinte Vamos utilizar mais o leão Vamos usar mais o leão Eu vou fazer o seguinte É Eu vou garantir que essa coisa aqui Não ataque primeiro que o meu milão Então ele passou lá Pra um dos últimos Vou utilizar mais do leão agora, cara Mesmo sem controle Eu vou utilizar mais do relâmpago de plasma Pra ver, né Como é que fica E tal A A questão do relâmpago de plasma Aqui Sem Ter Os Sem ter os controles, né Causei bastante dano no primeiro turno já O canon vai vir no leão Eu acho que Ou no milão Não utilizou Vai Debofou o meu Chaca pra aumentar o dano do Saga O Saga deu bastante dano Eu vou revidar esse dano aí Com o leão Ai, ai, ai É Vamos fazer o seguinte Vou utilizar duas vezes o milão aqui Garantir nossa vitória O Saga dele deu muito dano Eu vou utilizar aqui a sacerdotisa Na sacerdotisa dele Tu vê que Deixa eu até ver esse Saga dele aqui, mano Nossa Deu bastante dano, velho Ah, tá nível 5 aqui A paradinha Ah, mas não adianta ali, velho Não adianta Tu Esconder o Saga, não, mano Podemos usar esse no canon, né Aqui o milão cobra Quer ver, ó Milão cobra, quer ver Vai Ai, milão Vou atacar com o Canon de novo Ó, milão cobrou lá, viu Não adianta Não adianta esconder, mano Não adianta esconder o inimigo Não ficou bugado Delícia, mano Bora pra próxima Achamos aqui, então Nosso terceiro oponente, né E Novamente ali está Olha Olha Esse aqui é o mais perigoso, ó Esse aqui é o mais perigoso Máscara da morte, mano Tipo personagem desgramado, velho Eu vou dar o Silence Agora sim Na Luna, tá Pra que ele não dê dois movimentos Pro milo dele Que vocês sabem que o milo É perigoso, né, mano Milo é perigoso Ele bateu ali Eu Poderia dar os Tentar dar o Silence lá Eu acho que eu vou fazer isso Vou tentar dar o Silence aqui no Xion Não consegui, mas Not Problem Eu vou atacar esse cara aqui, ó Porque ele é o mais perigosão Aqui da parada Então Bota duas vezes Já tirei um dano Considerável Vou bater nele mesmo Ali O Saga bateu no Xhaka O Milão bateu no Xhaka também E o Xion Vai tentar finalizar o Xhaka Não conseguiu Vamos lá, então Novamente Ah, tá com dois Stacks de sangramento ali A A Juni dele Eu poderia parar a Juni Aqui agora, né E finalizar a galera Vamos Vou parar a Juni Parei a Juni Finalizou meu Xhaka Agora vamos vir aqui, ó Finalizar O Máscara da Morte Já vamos finalizar A A coisinha Não, vamos finalizar o Saga Tentar finalizar o Saga Ó, vamos bater com o Leãozão Vral Finalizamos o Saga Quase finalizamos o Xion lá também Veio o Milão dele Bateu Olha, meu Leão Sobreviveu a Antares, cara Leão Tunker É isso mesmo Leão Tunker Quem diria, hein Que a gente viu Que a gente vê Leãozinho Daria os movimentos aqui Vou puxar É que o meu Leão também Ele tá tunadão, né Tá tunadão, tunadão Vou puxar o Silence aqui, ó Na Na Luna Porque a A corda da Da Juni Vai me ajudar Na finalização Aqui, ó Através das Antares E Vlapo Já era Então, meu colega O que eu quero mostrar pra vocês É isso Eu vou ficando por aqui Nesse joguinho Bug Online, né Valeu, falou e fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.